Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer e muito obrigado, tá? E, como vocês me pedem bastante, tá? Vídeos de um tire list hoje. Eu vou começar de boa, tá? Que eu nunca fiz, é a minha primeira. Então eu vou começar com os festivais. Na minha opinião sobre os festivais e tudo mais. E basicamente é isso, tá? Se você tem alguma outra ideia sobre tire list aí, deixa aí nos comentários que eu posso fazer, tá? E, nada mais a dizer, só bora começar, tá? Vou começar com o Scano, tá? Na minha opinião, é o melhor personagem do jogo até hoje. Chegou há um tempão, mas mesmo assim é um monstro, consegue ajudar em várias áreas do jogo. PVP, PVI, pé no pássaro, que ele nem foi feito pra isso. Ele consegue fazer na brutalidade mesmo, na força bruta. E, simplesmente pra mim, é o melhor personagem até agora, tá? Provavelmente até chegar o próximo Scano. Então, pra minha opinião, ele é god, tá? Assim, sem sombra de dúvida, ele tá no topo, beleza? E, bora partir pro King, tá? Em relação ao King, eu gosto, eu acho ele até legal, tá? Acho bem legalzinho como funcionava o time dele. Eu nunca joguei de filme de King, mas eu sempre achei bem da hora. Infelizmente, né, ele perdeu muito rápido, assim, né? Tipo, quando cada... porque é assim, se você joga desde o começo, você sabe quando o festival chega. Esse festival, basicamente, domina o jogo ali, né? Ele fica ali no PVP, tipo, quase todo mundo tem ele, né? Todo mundo sumona pra pegar o festival, sumona os próximos banners, que normalmente são personagens que vão ajudar esse festival que chegou, enfim, né? Então, ele teve... foi muito rápido o tempo que ele funcionou, sabe? E depois ele foi esquecido, velho, infelizmente, tá? Eu gosto do King de verdade mesmo, é um personagem bem maneiro, mas, né, infelizmente ele tem seu uso, na minha opinião, tá? Ali na... masmorra de Super Awakening, nas fases mais complicadas e nas de Bigorna também, ele funciona muito bem, tá? Mas, né, pelo que eu sei aí, tem que ser... tem que estar bem buildado ali, no mínimo uns 4 barra 6, tá? Um brother aí disse que funciona sem skins, mas eu ainda não testei, ainda vou testar e eu trago pra vocês, tá? Mas, caso ele funcione lá na última fase, mesmo sem skins, sem nenhum skin, só com os Ultimate 4 barra 6, eu trago. E eu, na próxima playlist, eu coloco ele aqui no bom, tá? Mas, por enquanto, pra mim, tem seu uso, tá? E só. Beleza, próximo, Meliodas, tá? Eu gosto bastante do Meliodas, tá? Eu acho que o maior problema dele é que ele é bem papel e que o Dewan existe, né, velho? E a Margareth também, então... Porque ambos conseguem matar ele com muita facilidade, ainda mais o Dewan que bate em alvo único, né, velho? O bichinho sofre, às vezes é hit kill, né? Então, esse é o maior problema dele, porque ele tem uma passiva muito, muito boa, tem uma Ultimate melhor ainda, tá? Que mesmo os 3 barra 6 conseguem dar hit kill em geral, dependendo de quantas cartas você tiver. Então, ele é bem, bem, bem daorinha, tá? E também ele tem sua utilidade ali na Torre dos Tormentos, ele consegue jogar bem até no Hawlex. Ele farme, o cara domina, é bem monstro, tá? Eu gosto bastante dele pra farmar. E é basicamente isso, galera. Pra mim, ele é ótimo. Ele só não tá em God, na minha opinião, porque ele é bem papel pro PVP, tá? Mas ele é bem útil e eu gosto bastante do Meliodas, tá? Beleza, Elizabeth. Eu gosto bastante da Betinha também. Ela é um suporte simplesmente bem insano e bem chato, porque quando você joga contra ela, tá? Ela tem escudo, tem revive, que esse revive pode mudar o jogo, tá? Às vezes você usa suas cartas pra matar um personagem e você só consegue matar ele uma vez. Ela dá aquele revive e o adversário consegue dar aquela surpreendida e acabar te ganhando. Então, eu acho ela bem interessante, tá? Escudo, revive, stun, tá? É muita apelação pra uma única personagem só. É um suporte bem massa, tá? E acredito que ela mereça ficar aqui no ótimo, porque em breve vai chegar o Mael. Vai que ela combi legal com o Mael ali, sendo o suporte do time junto com a Margareth, não sei. Então, pode ser que ela funcione muito bem futuramente, tá? Mas, independente disso, ela funcione muito bem. Eu gosto bastante dela ali no PVP, tá? Principalmente quando eu vou com um time, assim, que não é tão agressivo e precisa de alguém pra dar aquela estonada, pra segurar um pouquinho do dano, dar uma curada ali na ultimate. Então, eu acho ela bem massa, tá? E, pra mim, ela é bem útil, fazendo o papel dela, que é sendo um suporte, tá? Tá ali no ótimo pra mim. Beleza, Meliodas, tá? Eu gosto bastante do Meliodas, mas ele não tem força pra ser um god aqui, tá? Pra ficar aqui na tire de god, porque ele, tipo, ele não consegue calterar ninguém, tá? Ele veio depois do Dewan, que era pra calterar o Dewan, e ele não conseguiu fazer isso, tá? O Dewan consegue finalizar ele muito fácil, tá? É, basicamente, se você jogar contra Meliodas, é só não atacar o Meliodas e nem o time dele, até você ter uma ultimate ou um card de level 3 pra matar ele rápido, tá? Basicamente é isso. Se você não atacar ele, ele não consegue meio que fazer nada, né? Só que quem não sabe jogar contra ele, que pode acabar se ferrando, tá? Mas, é basicamente isso. O Cigard chegou pra dar aquela força pra ele, sim. É, com aquele card de debuff ajuda muito. Mas, mesmo assim, tá? E, na minha opinião, ele não tem força pra ser um tire god. Mas, eu gosto bastante também, é interessante na torre. Eu não uso ele pra farm, dá pra fazer ali o Grey Demon também, né? Mas, se você não tiver opção, melhor, porque, né? Tem outras opções melhores, mas ele consegue fazer também. Então, eu gosto do Meliodas, tá? Sendo sincero com vocês. Merlin, tá? Aí, na minha opinião, ela também é ótima, tá? Primeira aqui, ela é a primeira. Tem força pra ser god, tá? Mas, eu, como eu nunca joguei com ela fusaça, sabe? Pelo menos ali, Ultimate 4 barra 6, Fusquins, eu realmente não sei o potencial dela de verdade, sabe? O real potencial dela. Eu, basicamente, jogo com ela free to play e ela funciona muito, muito bem. Então, pra mim, ela é ótima, tá? Ela consegue dar hit kill, ela combando com o time certo lá, ela fica muito, muito insana. Com a Han de sub, a verdinha lá, a do cabelo rosa, ela fica mais insana ainda, combando com o Galter vermelho, e combando com o Galter novo verde. Então, ela é bem legal, tá? Eu curto bastante a Merlinzinha. Grey Demon, ela domina ali, em vez de duas cartas de gelo lá, mano. Então, dois hits e dois turnos e a gente finaliza o boss. Simplesmente bem insana pra essas áreas do jogo, tá? Porque quando eu dou uma analisada no personagem, eu vejo várias coisas, sabe? Eu não vejo só PvP, eu gosto de personagens que são úteis, sabe? Em várias partes do jogo. Por exemplo, o Scanner funciona basicamente tudo, né? A Merlinzinha já não funcionou no Belmut, né? Infelizmente, ela é verde, né? Daria pra ela ser o DPS do Belmut, mas ela não funciona bem lá, sabe? Isso é meio ruim, tá? Ela funciona também legal pra farm, então a Merlinzinha é bem massa, tá, velho? Na moral, eu gosto bastante da Merlinzinha. Mas é isso. Na minha opinião, ela é ótima, tá? Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira. Mas, até agora, pra mim, ela é ótima. Agora, chegamos ao Ban. Ban. Simplesmente insano, tá? Tá sendo muito bufado, porque todo mundo do time dele tá tendo relíquias. Então, o cara tá ficando cada vez mais monstro. A relíquia dele é insana, né? Então, velho, nada a falar mais de Ban, tá? Todo mundo sofre, velho, quando pega um time de Ban. Principalmente um personagem verde, tá? O Galter verde sofre demais. Já que, falando mais do meu time, né? Quando eu pego um time de Ban. O Scanlon e a Margarete ali conseguem até segurar legal o dano, mas o Galter, mano, é praticamente hit kill quando o cara tem a relíquia do Ban, né? Então, é bem insano o Ban, tá? Não tem nem muito a falar, ele é útil em Final Boys, ele é útil em Guild Boys, ele é um dos melhores personagens pra fazer Guild Boys. O Ban é simplesmente brabo, tá, velho? Eu gosto bastante dele, tá? Agora, na minha humilde opinião, é aqui, ó. Ela passa do Ban. Ela é melhor que o Ban, tá? A Margarete, porque ela consegue ser suporte pra todo time. Qualquer time que você colocar junto com a Margarete e um Galter, não precisa ser o verde, não. Qualquer Galter consegue ser monstro, tá? Na minha opinião, é o melhor suporte do jogo. Consegue ser o melhor DPS também, se você botar uma Kombi pra ela ser DPS. Então, é um personagem incrível, tá? Que é indispensável pro pássaro, tá? Se você não tem ela e quiser fazer o pássaro farmar suas gíricas bem. Galera, quando tiver uma chance de pegar ela, tente, velho. Tente. Ela é muito, muito, muito boa. É um personagem incrível, que funciona pra praticamente tudo também no jogo, tá? É... Galter Verde. Pra mim também ele é ótimo, tá? Eu acho ele bem maneirinho. E ele consegue ser um suporte maneiro ali. A passiva dele ajuda muito pro time. Com time de raça de conhecimento, ele funciona bem. Time também que... Por exemplo, com um Zelda de Sub, que precisa de vários buffs, ele consegue também ajudar, né? Que ele dá muitos debuffs. Então, ele é bem, bem maneirinho, tá? Lembrando que a passiva dele dá mais HP e mais ataque, que é bem da hora. Chegando no máximo de 20% a mais de ataque e 10% a mais de HP, se não me engano, tá? Então, ele é bem maneiro, tá? Eu gosto bastante dele também. Mas, mesma situação ali da Merlin, tá? Não consegue rodar em outras partes do jogo. É mais pro PVP, é focado em PVP. E ele é bom pra... Na verdade, galera... Será que eu coloco no bom? Eu vou colocar no bom, tá? Ele é muito bom. Mas, é... Tem um lado ruim dele, que é a ultimate dele, que praticamente... Pelo menos a minha é 1 barra 6, né? E, galera... Mesmo ele com HP e defesa, ele não consegue tirar quase nada da galera, velho. Eu não sei o que aconteceu com a ultimate dele. É... Se você tem ela 6 barra 6, deixa aí nos comentários pra mim. Na moral, quero saber se é só a minha, que é ruim mesmo. E é isso, galera. Nada mais a falar sobre o Galto. Ele é interessante. Mas, é pra mim... Ele é bom, tá? Zeldis. Véi, Zeldis. Eu vou colocar aqui. Coladinho na Merlin. Ele é muito, muito brabo, tá? Eu realmente... Eu vou ser sincero com vocês. Não... É... Utilizava muito o Zeldis, sabe? Sempre ele ficava de canto nas minhas comps. Mas aí eu comecei a dar uma estudada no Zeldis. Ver como é que funcionava a passiva. É... Comecei a fazer uns testes loucos, sabe? Com equipamentos e tal. E, galera... O bicho me surpreendeu. Eu comecei a combinar ele com o Kyo. Com personagens que dão debuffs. E, meu Deus, a passiva dele é muito monstro, tá? Ele tem um dano, por si só, muito monstro, véi. Ele consegue... É... Dar um... Um dano, assim, sabe? Mesmo sem buff, sem quase nada. Consegue dar um dano muito, muito monstro ali no card level 1, véi. Então... É... O Zeldis realmente é muito, muito bom. Se futuramente vir um desconto de skins, eu pretendo deixar o meu aí. Com as full skins. Pra dar uma brincada no PvP. Ele é bem útil também no Belmoth. Dá pra fazer com ele. Como ele bate bem no Belmoth, ele consegue ser útil também. Mas cuidado, porque o RNG pode lhe trollar. Se não vir um card dele de bater, você tá ferrado, tá? Ele funciona lá. Mas tem suas limitações, tá? E é um personagem legal, tá? Mas ele é basicamente pro PvP também. Só basicamente pro PvP ali, né? Eu nunca usei ele em outras áreas do jogo, tá? É... E é isso, véi. O último, nosso querido Kuzaki, tá? O Kuzaki também. Eu vou colocar ele no bom, no ótimo, tá? Porque ele tá funcionando ali no... Vou colocar ele aqui por último, tá? Porque eu tinha uma expectativa muito boa nele. Mas... É... No começo eu achei que era flop total, mas eu comecei a fazer uns testes e caramba, eu acabei gostando um pouquinho, tá? Não achei ele... Tipo, inútil, sabe? Achei ele bem legalzinho até. É... Bora lá. O Kuzaki é legal no PvP. Acho que é um bando com o Zeldes e com o Kyo, tá? O Kyo ali dá o incendiado de primeira, já dá uns status pra galera por causa da passiva do Zeldes. Então, o Kuzaki junto com o Zeldes ali consegue dar hit kill basicamente na galera, tá? Na primeira partida você começou, boom! Foca em um personagem e a gente mata. Eu já fiz até vídeo aqui no canal. E lembrando, tá? Que toda a maioria dos vídeos que eu faço, quando é com um personagem que não é meu time principal, eu sempre falo, ó, tá sem skins. Realmente o personagem é bom. Tipo, no puro mesmo, praticamente free to play, sem as skins, né? Compradas e tudo mais. Sem equipamento R e consegue rodar muito bem, tá? Zeldes, Kuzaki e Kyo, galera. É uma comp muito boa, tá? E é basicamente isso, galera. Essa foi a minha primeira tier list. Se você não concorda comigo, tudo bem. Deixa sua opinião nos comentários. Pra mim não dá nada, tá? Eu respeito a sua opinião. Espero que você respeite a minha também. Mas esse é o modo que eu tô vendo o jogo atualmente, tá? E se eu esqueci algum festival, galera, me perdoem, tá? E deixem nos comentários que eu vou deixar... Caso eu esqueci, né? Eu vou deixar fixado o que eu acho sobre esse festival que eu acabei esquecendo. E como é a minha primeira tier list, eu acabei meio que perdido aqui nesse rio de personagens que apareceu pra mim, tá? Mas é basicamente isso, tá? Se você curtiu, se inscreve no canal aí. Deixa aquele like pra fortalecer se eu te ajudei de alguma forma ou se você acabou curtindo. E é isso. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês antes da gente finalizar. Só pra mostrar uma parada pra vocês, tá? Eu tô farmando ouro aqui. Deixa só terminar que eu vou mostrar uma parada pra vocês. Lembrando, eu farmei só ontem ouro. Ouro não. Ontem eu farmei pudim, né? Que é food. E hoje eu tô farmando loucamente aqui da meia ouro, né? E eu vou mostrar pra vocês uma parada que realmente... Pra vocês verem que realmente funciona, tá? E que dá diamante, tá, galera? Peraí, deixa eu só tirar aqui pra vocês... De uma vez só. Bora lá. Não. Porque, tipo, às vezes a galera pode ficar meio que na dúvida e tal, né? Que funciona. E como eu tô farmando loucamente aqui... Deixa eu farmando, né? E vocês vão ver... Pô, como funciona o... As dicas que eu dou pra vocês, né? Vamos lá. Só finalizar aqui. Ó, beleza. Ó, eu tô farmando aqui a... Deixa eu ver. 99 vezes e fui só. Mas eu já tinha farmado antes. Eu parei pra trocar um personagem e tal. Coloquei... Eu tirei o Hendrix e coloquei a Margareth. Pra ele pegar mais um coração ali na afeição, como eu sempre falo pra vocês. Embora aqui nas afeições, pra vocês verem. Olha aqui. Recentemente eu mostrei como tava a minha afeição, tá? Então você pode dar uma olhada lá e fazer a diferença. Dois dias de farms. Eu farmei ontem, um pouquinho. É de... Na fase grátis. E hoje eu tô farmando loucamente aqui no... No forte sogro, está ouro. Olha aí. Já peguei. Aqui a afeição em... Finalizei da minha Merlin. Se não me engano foi ontem. E... Cadê o... O meu Hendrix? Eu ganhei também no Hendrix. Só um coração. É... Então você sempre faz isso. Eu gosto de fazer assim. O que que eu faço? Eu... Eu sempre... Eu peguei aqui um... Né? Eu peguei aqui no 110, né? Então eu começo normalizado em outros personagens aqui. Que tão perto de bater a meta que eu quero, né? Então eu vou aqui, dou uma caçada e eu vejo. Pô, esse aqui falta... Sei lá. 10 mil de afeição. Vou colocar ele pra matar... Pegar a afeição mais rápido. Entendeu? Eu sempre dou essa olhada. Se você tá na pressa do diamante, né? Se você quer muito diamante aí. É... Urgente, né? É bom você fazer essa parada. Derie ele. Tá vendo? Colocar minha derie ele ali. Nem que seja de sub. Tá? Só pra ganhar. Aqui. E... Pra pegar mais um coração com ela. Pra pegar mais 5 diamantes bem aqui, tá? Então é basicamente isso. Só pra vocês verem. Então eu vou voltar a farmar. E é isso. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. E aquele abraço, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui!